Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Mário Muita que está a minha, que eu não me lembro Você tem que estará em mimar Você tem que estará em mimar Muita que está a minha, que eu não me lembro Você tem que estará em mimar Muita que estás me lembro Muita que está a minha, que eu não me lembro Mas eu não me lembro Amém. 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 Amém.